Reveleu, abriu, jogada pra Carlinhos, para a esquerda se pegar um bom momento Ajeitou, lá vem Paraíba, levantamento na grande hora Tento, toque o zagueiro, sobrou pra Marcos Aurelio Recolheu pra Ariel, bateu pro gol 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 É do Coritiba, é do Verdão É do futebol paranaense no campeonato brasileiro Gringo, 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 gringo